De cara nova e com uma programação que vibra no ritmo da cidade A Rio TV Câmara tá 24 horas no ar, 7 dias por semana Também no Youtube e nas nossas redes sociais As mudanças começaram no ano passado Renovamos toda a programação O cenário e a identidade visual De forma pioneira com QR Code na tela Aproximamos o cidadão do seu vereador Aqui a informação é para todo mundo De segunda a sexta, a 1h45 da tarde O Câmara Rio Notícias 1ª edição Atualiza você sobre as novidades do Legislativo Carioca A Câmara Municipal promoveu uma visita guiada com alunos da ONG Luta pela Paz Às 7h40, o CRN 2ª edição traz o que acontece de mais importante no Parlamento e na cidade Novas leis aprovadas na Câmara Municipal foram sancionadas pelo Prefeito do Rio e publicadas no Diário Oficial Segunda-feira é dia do Se Liga na Câmara E aí galera, eu sou a Rafa Araújo, você está assistindo ao Se Liga na Câmara Terça, o Câmara Rio Debate mostra diferentes pontos de vista sobre os assuntos mais relevantes Quarta tem reportagem especial na programação É 3 pôneis por 10 reais, é qualidade de alta, preço baixo, preço atacado, preço atacado, é ver uma loja Na quinta é a vez do Câmara Rio Entrevista Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista Sexta é dia de temas antirracistas no debate especial Notícia Preta Com Thaís Bernardes Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes A história do Brasil é uma história de construção de uma elite branca Na verdade, hoje a gente bate no peito e diz, não, nós somos pretos No sábado, o Resumo da Semana te deixa por dentro de tudo o que aconteceu na Câmara Olá, eu sou o Paulo Xavier, seja bem-vindo a mais um Resumo da Semana E tem muito mais com nossos programas especiais e transmissões ao vivo da atividade legislativa Rio TV Câmara, o que importa para o carioca, está aqui Rio TV Câmara, o que trata para o carioca, está aqui Rio TV Câmara, está aqui